A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul divulgou hoje a formação da Comissão Organizadora do seu mais novo certame para servidores. A comissão será formada por defensores públicos e funcionários do quadro, que ficarão responsáveis por dar andamento aos trâmites legais para que o certame saia do papel. O último concurso foi em 2017, onde houve prova objetiva, discursiva e avaliação de títulos. Naquele edital, a remuneração inicial foi de R$ 3.243 a R$ 5.947. Neste novo certame, as vagas ainda não estão definidas, mas você já deve começar a estudar. Confira o nosso link abaixo com o artigo completo e o nosso material. Até mais! Tchau!